Então amigos, nós estamos aqui a partir de mostrando a chegada de nossos irmãos aqui aparecida, né, nessa manhã E nós vamos aqui mostrar pra vocês também o pátio, o pátio, como que tá o pátio nesse momento, beleza? É muito bom demais a gente poder estar aqui mostrando, aqui o trevo Tá uma chegada tranquila, né, nesse dia, nesse sábado, dia 18, né, dia 18 de maio Tá uma chegada tranquila, eu vou mostrar pra vocês como que tá o pátio, né? O baiano gosta de fazer esse trabalho, mostrar como que tá o pátio, como que tá o movimento Nessa ponta aqui, né, gente, perto do pedágio A gente sempre mostra esse pedacinho aqui, que a gente não consegue chegar do outro lado É por causa do shopping, né? O pátio é muito grande Pra encher isso aqui tem que ter carro, muito carro, muito ônibus, né, também Caminhões, tudo, o pessoal vem aqui, se estaciona aqui Fica sossegado, tem segurança Vale a pena Você pegar e pagar Pra ficar o dia todo Você coloca o carro dentro do pátio Você... Muitos não sabem, né, gente? Que aqui aparece tudo perto, né? Você larga dentro do carro O carro dentro do pátio Estacionado, tem segurança E você sai passeando pela cidade, conhecendo os pontos turísticos Andando de bondinho Passeando passarela É... Descendo a Monte Carmelo, o Centro Velho de Aparecida Isso é bom demais da conta É... Conhecendo a Feira Livre O pessoal andando contra a mão, gente, ó Olha, os motoristas do Brasil Descendo contra a mão Ha, 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 ha Um flagrante, que dois Um vai atrás do outro Um vai atrás do outro contra a mão Se perderam aqui no pedaço Aqui, gente Olha, pra você ver que bacana Ha, ha, ha Mas tá bom Aqui é cidade tranquila Dá pra andar contra a mão aqui, né? Lá na frente Lá na frente o guarda Coitado ainda ganha um presentinho Uma multa ainda É... Se enganaram, né? Bem no trevo de Aparecida Emocionado, né? Tá emocionado Né? Se emocionaram Com o Santuário Nacional Ficaram olhando Presta atenção no Santuário Nacional E desceram contra a mão aqui Só que tem nada em movimento Tá muito devagar Ha, ha, ha Hoje tá tranquilo aqui Mas Aparecida é uma beleza É... Até contra a mão dá pra andar aqui Tendo a contra a mão Hoje, dia de hoje Tem dia que não dá não, gente Tem dia que tá travado Mas... Como dizer pra vocês Você estaciona o seu carro Aqui no pátio do Basílica Você deixa o carro seguro Local seguro, né? Nas mãos Do segurança do Santuário Nacional E você pode andar pela cidade toda, né? Conhecer na... Andar de bondinho Passarela Ir na Igreja Velha Visitar a Igreja Velha Descer a Monte Carmelo Conhecer a Monte Carmelo O Náutico São José Fica do lado da Feira Livre Do lado da Rodoviária Tem um túnel Que se atravessa do bairro do túnel E sai lá na beira do Rio Paraíba É... Dá o quê? Uns 150, 200 metros A pé Até... Até lá na beira do Rio Onde tem o Náutico São José Você faz um passeio de barco Também tem a Marina Fica do lado Na entrada da cidade do Romero Você traz até uma passarela Aqui no Basílica Aqui, amados Você sai da Basílica aqui A Basílica tá de frente Ela tá de frente com ela aqui, ó De frente O shopping Aí... Lado esquerdo o seu O presépio, né? Você descer o boquinho Tem outro pedágio Aí tem uma passarela Você pega a passarela Passarela Leva você até a cidade do Romero Entendeu? Leva você até a cidade do Romero E se você quiser Quiser andar de balsa Você não entra Dentro da cidade do Romero Lá no portal Vai direto Até o final da rua Tem Lá A Marina Você passeia também No Rio Paraíba Vai até o local O passeio vai até o local Onde encontraram Nossa Mãezinha querida Beleza? Isso é gostoso É bom demais Dá conta É... Depois tem a cidade do Romero Gente Lá Dentro da cidade do Romero A gente gosta de dizer Né? Tem O pedalinho É... Mirinho lá Pedalinho Mirinho, né? Depois o Mirinho, né? Pedalinho Tem uma praça De alimentação maravilhosa Tem banheiro Tem água gelada É... Tem que beber dores lá Tem um passeio De trenzinho lá Gente De trenzinho Que leva vocês até A outra estaçãozinha Que você pode visitar A igreja Onde a Nossa Senhora ficou A igreja São Geraldo Lá também tem uma... Uma galeria de lojas Lá, de lojinhas lá Certo? Pra vocês, né? Pra vocês conhecerem E... A única coisa Que tá difícil Pra vocês lá É que o posto Itaguaçu Ainda tá em reforma Né? Já, já Tá tudo arrumadinho Aí fica muito mais gostoso Visitar a cidade do Romero Andar lá no caminho do Rosário É... No caminho do Rosário Também Beleza? É muito gostoso demais E aqui, gente Do lado Direito Do Santuário Nacional Você tem ali A Sala das Velas Descendo sobre o solo Você tem a... A Sala das Promessas Lá, lá tem livraria Né? Tem... Tem a sala de batismo, né? É... Não sei se já tá funcionando Já a Capela do Batismo Mas... Que acabaram de reformar A Capela do Batismo De um lado Do lado direito A gente de frente aqui O jeito que tá aqui No celular Que nós estamos assistindo E do lado esquerdo É a Capela da Ressurreição Né? Ali tem o braço escorpião Beleza? E também tem a visita Também a Nossa Senhora Né? Fica de frente Que nessa... Nessa... A Laçu aqui Tem a entrada lá Visita Santa Né? Visita Santa E também tem as missas No Santuário Nacional Tem a torre ali Também tem a torre Do meu museu É... Na torre do meu museu Tem tanta coisa Pra vocês aqui Vem que é parecido Conhecer Passear Né? Tirar foto Aqui no... Aqui no... No shopping Aqui no shopping Tem o aquário Né? O aquário Também Aqui Amado Isso aqui Essa arca aqui Tá vendo? Aqui é centro de evento Né? Sempre tá lotado Muitos eventos É feito aqui Né? Celebrado aqui É uma quadra Tipo uma quadra Né gente? Cabe mais de 30 mil pessoas Aqui É... Muitos ônibus Que iram pra garagem Né? Já... Já... Já hospedaram Os devotos Né? Muitos ônibus Pra garagem E... Também aqui no pátio Gente Esse estacionamento Tem esse pátio aqui Né? O pátio O shopping Depois tem aquele pátio lá em cima Lá gente Eu esqueci o nome dele O pátio enorme Lá em cima No morro Lá no morro Lá em cima Lá no morro Lá em cima Lá no centro Tá vendo lá Tem os postes lá Lui lá Tem área de comunicação E também o... O Santuário Nacional Tem outros Mais outros pátios Pra baixo Um pouquinho E os carros Que é estacionado Lá em cima Lá Ó que facilidade Ó que a baseira Que oferece Pra vocês Amados Que a baseira Que oferece pra vocês Lá chegando mais Lá Empresa São João De turismo ilimitado Chegando aqui Aparecida É... Lá em cima Ele tem os ônibus Né? Que traz vocês Pra baixo Pro sope Pro Santuário Nacional De graça Tem os ônibus Que circulam lá em cima Do Santuário Beleza? Que traz os devotos Que vai Que estaciona em cima Pra descer a ladeira E sobe Leva de volta também Pra vocês É... Pra vocês ir lá Pegar os seus veículos Lá em cima No morro No pátio Mais distante Do Santuário Nacional Aqui também Amados No pátio também Quer dizer pra vocês Tem uma área Uma área Do lado esquerdo Também Mais lado Do bosque Do lado da basílica É... Local de acampamento Gente Pro sua acampo Leva até seu carro Seu trailer E acampar lá Também Beleza? Chegando mais A rosa Turismo Aqui ó Chegando aqui Eita Tá chegando Gente Tá chegando Tá... Não tá o movimentão Movimentão Mas tem gente Chegando de montão Isso é a parecida Né gente A parecida É... O pessoal vem de ônibus Vem de carro Passeio Vem de cavalo Vem de bicicleta Vem a pé Mas vem visitar Mãezinha querida É... Essa Mãezinha poderosa É... Poderosa Porque Jesus Cristo E Deus Nosso Senhor Deu esse poder a ela Né? A... A mãe querida É... Muito amada E nós... Nós... Nós recebemos Essa Mãe maravilhosa Por Jesus Cristo Na cruz Né? Eis aí seu filho Né? E nós Eis aí Mãe Nós recebemos A senhora Como mãe querida Como nossa Protetora E a gente Fica feliz De ter Esse local Maravilhoso Pra... Pra gente Manifestar Nossa fé Pra manifestar O mundo Manifestar A fé Através de Maria Gente Eu tava ouvindo As notícias É... Tem muitos O Papa Recebe muitos Relatos Pelo mundo Afora aí Maria que chora Tem Maria aí Gente Sofrendo Chorando É... Triste Com os acontecimentos Do mundo Com o sofrimento Dos filhos Muito Clamando A Nossa Senhora Pedindo pra ela Ela... Ela até chora De amor Por vocês Amor Por nós É... Muitos Milagres Acontecendo Pelo mundo Afora Que chega até Os... É... Vídeos Sobre vídeos Que chega lá pro Papa Muitos relatos Né... É... Muita coisa bacana Que a gente vê aí Pra gente aumentar Nossa fé cada vez mais Em Nosso Senhor Jesus Cristo Pra nós ser bons Bão de coração Né... Um com o outro É... Aceitar, né... Aceitar o... O próximo Como irmão É... Conviver Em harmonia Ajudar um ao outro Né... Ajudar um ao outro É... É isso O mundo Precisamos Uns tem mais Outros tem nada Outros tem um pouquinho Às vezes aquele que tem pouquinho Ajuda mais Aqueles tem mais Né... Tá aquele montão Do lado dele ali Eu... Ele tem... Ah... É se eu tivesse que fazer farta Não vai dar conta certa aqui Não vai dar conta certa Que vai fartar Então, gente Mas tem muitos Que... Que ajudam Né... Que tira É... Um pouquinho Do... Da... Da... Economia E... Favorece aqueles necessitados Né... Que nem você está vendo aí Os acontecimentos Das últimas Dessas semanas A chuva Vem castigando o sul É... Tempo atrás Foi aqui em São Paulo Ali no lado de Cada Guatatuba Né... Né... E São Sebastião Que a chuva castigou ali Foi muito difícil Mas Com fé em Nossa Senhora Tudo vai dar certo E tudo vai ser Vai ficar na lembrança De passagem, né De... De... De aprendizagem Pra gente Poder cada vez mais Ser Fiel Ao Nosso Senhor Jesus Cristo Nosso Salvador É a Ele Que a gente Deve Né... Honra e glória Né... A Ele, né Mas Ele tem os auxiliares Os auxiliares, né Jesus tem os auxiliares Que a gente recorre também Aos... Porque Deixar tudo a carga Tudo pra Jesus Né... A gente vai também A auxiliares, né Aqueles Que também Ajudam A Nossa Fé Aqueles Que ajudam Nós acreditar mais Vem aqui Contar Explicar Pra gente O amor Do Nosso Senhor Jesus Cristo Ah... Ah... Se não fosse, né Os padres Os bispos As irmãs Né... Religiosos Os religiosos, né... Cristão Protestante Tudo fala de Jesus Né... Do jeito Cada um Mais Leva o nome Do Nosso Senhor Jesus Cristo Todos nós Todos nós Todo o mundo Inteiro, né... Sempre clamando Ao Senhor Jesus Cristo Seja qual religião Que seja Que for Jesus Cristo Que tá aí É Deus É Pai Né... Ele Morreu Na cruz Por nós Para salvar Nossos pecados E Dizer pra vocês Com muita alegria A gente Vem aqui No Santuário Nacional Ouvir a palavra A gente Vai nas igrejas, né... Da nossa cidade Lá tem Nossa paróquia Aonde é o esteio Aonde tudo começa A nossa fé Aonde a gente Propaga a nossa fé Recebe o corpo de Cristo Na nossa comunidade Ali a gente Pega um tempinho Foge E vem até o Santuário Nacional Pra reforçar mais Pra pegar mais força Mais... Né... Mais devoção Mais... É... É bom demais A gente Procurar o que é bom Né... Então O bom tá aqui É Nossa Senhora Nosso Senhor Jesus Cristo E é vocês Né... É vocês Que vem visitar aqui Que é um bom Bom, 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 bom É... É bom demais Da conta Meus irmãos E a gente A Senhora Aparecida A Senhora Aparecida Com uma Ave Maria Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém E até o próximo vídeo Se Deus quiser Salve Maria Tchau mamãe Até o próximo vídeo Fui galera Tchau 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 Tchau